Vem cá, você vai fazer a prova da PM São Paulo e não sabe os assuntos que mais caem em matemática? Então preste atenção que esse vídeo é pra você. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu trago os top 5 assuntos mais cobrados de matemática na prova da PM São Paulo. Eu separei aqueles assuntos que estão em todas as últimas provas da PM São Paulo pra você não errar e mandar muito bem. Se tu souber esses assuntos, tu vai conseguir garantir uns pontos muito legais. Então agora vamos começar aqui com o assunto 5. Qual é o assunto 5? O assunto 5 é o famoso MMC. Toda prova da PM São Paulo tem MMC. Vunesp adora isso. Eu vou te dar uma dica aqui, vou te dar um grande bisu aqui do método MPP pra você olhar, bater o olho na questão de MMC e já saber o que fazer. Vamos lá? Já saber que é MMC, né? Pra isso, a primeira coisa que você precisa saber é o método 250. Renato, eu não sei o que é esse método 250. Pessoal, método 250 é um dos três pilares do método MPP. A técnica, são três técnicas, dividido em três técnicas. E a primeira técnica é pra interpretar as questões. Então, vamos lá. Sublinhar pra interpretar. Vem comigo. Três alunos, André, Bruno e Caio, estão treinando para uma corrida, dando voltas ao redor de uma quadra, mantendo ritmos constantes. André completa cada volta em 50 segundos. Bruno em 60 e Caio em 80. Sabendo-se que os três alunos iniciaram as voltas partindo simultaneamente de um mesmo ponto às 7 horas e 45, o próximo horário em que os três passarão juntos pelo ponto de partida será as... Aí você... Meu Deus, eu não sei o que essa questão está pedindo. Aí entra o bizu aqui. Galera, pra você saber, anota esse daqui que é o que mais cai, tá bom? Qual é o grande bizu? Como é que você sabe que um problema é de MMC? Que você até sabe encontrar o MMC, mas tu olha pra questão e tu não sabe interpretar. Daí vem o método MPP. Tu tem ali o método 50. Cara, anota isso daqui. O método 50 vai te mostrar agora. Tu vai ver como ele é poderoso. A questão vai te passar essas três ideias. Tanto em tanto tempo. Tanto em tanto tempo. Num instante juntos. E depois ele vai te pedir a próxima vez que vai acontecer. Cara, a questão vai te passar essas três ideias. Tu vai pegar essas três ideias e vai botar em prática. Próxima vez. Que vai acontecer. Beleza? A questão vai te passar essas três ideias. Tanto em tanto tempo. Num instante estão juntos. E vai te pedir a próxima vez que vai acontecer. Será que essa questão passou? Aí vamos no método 50. André completa a cada 50. Bruno 60. E Caio 80. Opa! Tanto em tanto tempo. Eles estão fazendo alguma coisa. Ó. Saberam que os três iniciaram as voltas. Partilam simultaneamente o mesmo ponto. Às 7h45. Opa! Num instante eles estão juntos. O próximo horário. A próxima vez que vai acontecer. Cara, deu as três ideias. Então o problema é de MMC. E eu sei que nesse momento tu deve estar pensando assim. Mas se não der as três ideias, Genato. Meu filho. Sempre vai dar as três ideias. Se não der, é outra coisa. Se é MMC, vai dar. Para de não acreditar quando tu entende. Tu entende, tu nem acredita, na verdade. Então vem comigo que tu vai acreditar, meu irmão. Tu tá com meta da MPP. 50, 60 e 80. Bora lá. Fazer aqui, ó. Simbora. Eu vou assumir aqui, para não ficar na frente. Tá? Aí vai ficar, ó. 50, 60 e 80. Eu vou dividir aqui em geral por dois. 25, 30, 40. Aí eu vou por dois, né? Porque o MMC tem que ser assim. Aqui vai ficar 25. Aqui vai ficar 15. E aqui vai ficar 20. Então, show de bola. E agora eu vou por dois de novo. Que dá, né? Vai dividindo só pelos primos. 25, 15 e 10. Eu vou por dois de novo. O que não dá, tu repete. 25, 15 e 5. Agora eu vou por três, né? 25, 5 e 5, né? Agora eu vou por cinco. 5, 1 e 1. E para finalizar, eu vou por 5, 1, 1 e 1. Show de bola? Cheguei ali, todo mundo 1, né? Era o meu objetivo. Eu vou multiplicar todo mundo. Vamos embora. Cinco vezes... Eu sempre começo de baixo para cima. Eu não sei porquê. Mas 5 vezes 5, 25. Vezes 3, 75. 150, 300, 600, 1200. Ou seja, isso acontece a cada 1.200 segundos, né? 1.200 segundos. O que isso acontece? Aí você fala, meu Deus, tem horário? O que tem esse horário? Renato? Calma, eu vou abrir aqui. Então, isso acontece, família? A cada 1.200 segundos. O meu G parece um 7, né? 1.200 segundos. Aconteceu às 7 horas e 45 minutos. Eu quero saber quando vai voltar a acontecer novamente, né? Para isso, eu vou ter que passar esses segundos para minutos. Mas como, Renato? Galera, um minuto tem 60 segundos. Então, para eu passar 1.200 segundos para o minuto, Eu pego 1.200 e divido por 61, né? Aqui, ó. Tuf, tuf no zero. 120 por 6. Isso daí vão dar 20 minutos. Beleza? Ou seja, vai voltar a acontecer daqui a 20 minutos. Pô, são 7 horas e 45. 7 horas e 45 mais 20 minutos, pessoal. Mais 20 minutos vai ser que horas? Vão ser que horas? Vão ser 8 horas e 5 minutos. É só você pensar aqui comigo. Vem cá, eu vou até voltar, ó. Pensa comigo. Cara, 7 e 45 mais 15 minutos dá 8 horas. Se eu tenho mais 20, 8 e 5. Acabou. Sem querer querer corococó, tu matou, ó. 8 horas e 5 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra C de com MPP. Eu vou vencer. Zero trauma. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Zero trauma. Oito horas e 5 minutos. Show? Maravilha? Então, esse foi, ó. Fica ligado. Top 5. Esse foi o top 5 assuntos mais cobrados de matemática na PM São Paulo. 5 MMC. Agora, vamos ver o quarto. Lembrando, baixa o material da aula aqui para você ter acesso ao material da aula. Valeu? Você consegue acompanhar o resumo que são todas essas anotações. Eu vou disponibilizar. A gente vai disponibilizar só para os nossos alunos do grupo de 5% do curso da PM São Paulo, né? O que é o grupo de 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de qualidade. 5% é o nosso melhor conteúdo que é pago. Como é que eu faço para participar do grupo de 5%? Comprando nosso curso da PM São Paulo, você participa do grupo de 5%, tá? E aí, se você é aluno do nosso curso da PM São Paulo, fica tranquilo. Tu vai ter essa aula lá dentro. Essa aula vai lá para dentro. E você vai também ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações para deixar tudo anotado. Beleza? Áreas e perímetros. 4. Cara, isso daqui é assunto certo, velho, também. Todos esses 5 são certos. 4. Áreas e perímetros. Beleza? Várias questões. Escuta o que o pai está falando. Várias questões. Eles começam com as áreas e terminam com perímetro ou vice-versa. E todo ano cai isso. Vem comigo. Ah, isso não cai nesse ano, Renato. Aí você está precisando reforçar a sua fé. Por quê? Logo na sua vez não vai cair. Todo ano cai. Logo na tua vez não vai cair, velho? Então, vambora. Ó, 1,50. Uma sala de aula com perímetro de 22 metros tem o comprimento equivalendo a 1,2 vezes a sua largura. A área dessa sala de aula em metros quadrados é igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? A sala de aula, ela é retangular. Ele não desenhou, mas eu vou desenhar. Então, vamos lá. A sala de aula, ela é retangular, né? Algo desse tipo. E aí, ele fala duas coisas. Ele fala que o perímetro são 22 metros. Deixa eu botar perímetro. Igual a 22 metros. Primeira coisa que ele fala. E a segunda, ele fala que o comprimento é 1,2 vezes a largura. Então, se a largura aqui é X, o comprimento é 1,2X. Beleza? 1,2 vezes a largura. Então, se a largura é X, eu não sei. Eu tenho que botar X. Por isso que a gente bota X. Ali vai ser 1,2. Beleza? A área dessa sala, aí ele pede a área. E você vira para mim e fala. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma. Olha para cá. Pega aqui, olha. O que eu vou te falar agora, cara. Tu vai levar para tudo quanto é prova da Avunesp. Alô, produção? Fica ligado que tu vai levar para tudo quanto é prova da Avunesp. Aqui está um retângulo. Eu falo da Avunesp porque é o foco dessa aula. Aqui está o retângulo. Aqui vale a A, aqui vale B. Os lados. Cara, perímetro é a soma de todos os lados. Sim. Mas no retângulo, por favor, pelo amor de Deus, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Repete comigo. No retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Sempre assim, Renato? Sempre. Mas eu posso somar todo mundo? Pode. Mas aqui é mais rápido. O perímetro, duas vezes a soma das dimensões. Então vamos lá. A primeira dimensão é X. A segunda é 1,2X. O perímetro é 22. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço para achar o perímetro? Duas vezes a soma das dimensões. Uma dimensão é X. A outra é 1,2X. Então fica duas vezes X mais 1,2X. Isso é igual a 22. Ué, por que isso é igual a 22, Renato? Porque isso é o perímetro. Mas, Renato, por que eu tinha que encontrar o perímetro? Porque a questão deu o perímetro ali. Tudo bem? E aí fica fácil. Por quê? Esse 2 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. Eu vou bem devagar para você entender. Faz primeiro aqui a soma. X é 1X mais 1,2X. Isso daí vai ficar 2,2X igual. Vou bem devagar. 22 divididos por 2. Beleza? 22 dividido por 2 dá 11. Então isso é 2,2X. Igual a 11. Beleza? 2,2 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. Então fica 11. Divididos por 2,2. Maravilha. Ai, meu Deus. Eu não sei. Galera, eu botei aqui. Isso está no YouTube. Eu botei aqui o link do nosso curso gratuito de matemática básica. Uma playlist. E se você está vendo essa aula no curso, não tem problema. Você já deveria ter feito o módulo de matemática básica dos alunos. O específico de alunos. Então vamos lá. É o mesmo? Não. Qual a diferença dos alunos é mais completo? Muito melhor. Mas esse está bom. Se tu não é nosso aluno ainda, não tem condição. A gente já botou para ajudar as pessoas mesmo. Agora vamos lá. Quantos números tem aqui, galera? Um depois da vírgula. Você sempre vai fazer isso para acabar. Um número depois da vírgula. Bota um zero em cima. Então o X vai ser 110 divididos por 22. E 110 dividido por 22. Isso daí dá 5. Show? Então ali dá 5. O X é 5. Só que ele quer a área. Aí para calcular, eu vou até sair daqui para não ficar na frente. Para calcular a área, o que eu vou fazer? Eu vou botar o retângulo aqui. É óbvio que na prova tu vai mais rápido. Só que aqui eu estou indo para você entender, né meu filho? Estou te explicando a prática, né? Por isso que o terceiro pila do método MPP é a técnica 20-80. 20% na teoria e 80% no exercício para você ir mais rápido. Aqui é X. Aqui é 1,2X. Então aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 1,2 vezes 5. Quanto é 1,2 vezes 5? Galera, isso daí dá 6, né? 1,2 vezes 5. Essa brincadeira dá 6. Logo, a minha área vai ser 5 vezes 6 que dá 30, né? Acabou. Essa é a minha área. 30, qual é o meu gabarito? Letra D. De detonando na PM São Paulo com método MPP. Cara, anota isso porque isso é muito, mas muito, mas muito valioso. Você vai ganhar muito tempo porque esse é o top 4. Esse é o quarto assunto mais cobrado. Agora vamos para o 3. Ai meu Deus. Frações. Já estou tremendo, Renato. Calma. Calma. Olha para o pai. Calma. Respira fundo porque fração vai cair. Ai, se não cair, já falei. Está precisando reforçar a sua fé. Por quê? Toda prova, toda sensação, toda prova cai. Porque logo na tua vez não vai cair, né? Então vem comigo. Vamos lá. Método 250. Seleza. Método 250. Sempre. Você vai usar ele. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Subliar para interpretar. Vamos comigo. Em uma estrada, a distância entre o posto A e o posto B é de 54 km. Então a distância do posto A e o B é de 54 km. O motorista sai do posto A em direção ao posto B e percorre 4 nonos dessa distância. Para chegar ao posto B, esse motorista ainda terá que percorrer e você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo devagar, ó. Como é que eu sei que o problema é de fração? Tem uma fração ali, ó. Qual é o total, galera? Tá vendo? Não é para você adivinhar. Se for para adivinhar, cara, adivinha o número da cena. Fica milionário. Adivinhar uma questão na prova, uma questão você identifica com técnica. E aí está a técnica. Primeira técnica do membro de 50. Total é 54, né? Aí ele sai do posto A, percorreu 4 nonos. Então vamos lá. Ele percorre... Vou botar aqui o que ele percorreu, beleza? Ele percorreu 4 nonos. Só que é 4 nonos de 54, é isso? 4 nonos de 54 que ele percorreu, beleza? Aí ele quer o quanto ainda falta, o quanto ele vai ter que percorrer. O quanto ainda falta. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, galera? Primeiro você vai... Vamos lá. Primeiro você vai achar o que ele já percorreu. E depois vai diminuindo o total. Aí vai dar... Exatamente o que você precisa. Correto? O que falta. Galera, anota esse bizu que ele é muito poderoso, ó. Esse bizu aqui da fração, ele é muito poderoso. Cara, toda vez, sempre ou só toda vez, só toda vez, que aparecer dá, dé e dor numa fração, uma questão de fração, multiplicou. Ou seja, dá, dé e dor, repete em casa. Dá, dé e dor, multiplicou. Toda vez que aparecer dá, dé e dor, você multiplica. Você substitui pela multiplicação. Então, aqui, ó. Apareceu o D, multiplica. Então, vai ficar 4 nonos... Vezes 54. Maravilha? 4 nonos vezes 54. Eu vou cortar aqui, ó. Tuf, um em cima, um embaixo, pode. 50... Mas se eu não cortar, vai dar a mesma coisa. Vai. Tá? 54 dividido por 9 dá 6. E aí, sobra quem aqui, galera? 4 vezes 6, que dá 24. Beleza? Então, percorreu 24. Agora, ele quer aquilo que falta, né? Ele quer aquilo que falta. Pra você achar aquilo que falta, você vai pegar 54 e diminuir de 24. Acabou. Quanto é que dá isso? 30 quilômetros. Acabou. Então, qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Isso que eu tô te ensinando aqui é exatamente conhecido pros meus alunos. E olha o caso do Tenório aqui, que seguiu o método MPP e conseguiu ser aprovado. Professor, graças a vocês, eu acertei 12 de 15 questões PM São Paulo. Nunca tinha acertado tanto. No último concurso, acertei apenas duas questões. Eu aqui, pra provar para todos que o método de vocês é infalível. Todas as questões são idênticas às que vocês nos passam. Rumo ao TAF, que Deus continue nos abençoando e que deu tudo certo. Obrigado, MPP, melhor investimento que fiz na vida. Tenório, tamo junto, irmão. Quero te ver com a farda aí e eu quero você também nessa. Ele seguiu o método, fez o nosso curso, teve o nosso suporte, teve o passo a passo pra chegar nesse resultado de 12 de 15. Ele saiu de duas questões antes do método, duas questões de 15. Depois do método, 12 de 15. Então, cara, ó, é isso. E esse é o curso que pode fazer você chegar lá. Tá? Esse é o curso. Aqui a gente te guia. A gente pega pela mão e te leva até a aprovação. A gente pega na mão mesmo e te leva até a aprovação. Tudo que tu precisa pra mandar bem em matemática, raciocínio, tá aí dentro. Beleza? Como é que você faz? Cara, aqui embaixo tem o link do curso. Clica. Assiste uma aula do curso. Você deve estar passando aqui em algum momento também. Assiste aqui em cima algum card. Assiste uma aula do curso. Vê os casos de sucesso. Vê tudo que tem no curso. E ele é o melhor. Mas, Renato, será que ainda dá tempo? Cara, lembra. Depende de você. Nosso melhor tá todo lá dentro. Você compra o curso e já tá todo pronto lá pra você assistir e seguir e ter resultado. Beleza? Tamo junto. Bota em ação. Se tu for o tipo de pessoa que bota em ação, vem. Que dá tempo. Se tá na dúvida, continua aí, velho. E no próximo concurso, você vai. Ué, tá dizendo que eu não vou passar? Não. Pelo contrário. Quero que você passe. Mas, pra ter o nosso suporte guiar, você vai muito mais rápido. Tá? Beleza? Você erra muito menos. Vai mais rápido. Já tá tudo pra você. Tranquilo? Agora vamos para o nosso segundo assunto, que é razão e proporção. Um assunto que cai absurdamente. Esse é o segundo assunto mais cobrado, né? Do top 5. Esse é o top 2. Top 5. Então, vamos lá. Método 2,50. Método 2,50. Se liga? Vem comigo. Certo dia, o responsável por conferir os relatórios recebidos no final do expediente, constatou que a razão entre o número de relatórios incompletos e o número de relatórios completos era 2 terços. Então, a razão de incompleto com completo, 2 terços. Se o número de relatórios recebidos nesse dia foi 60, então o número de relatórios incompletos era... Aí você... Meu Deus! Eu não sei nem do que a questão se trata. Gente, tá aqui, ó. Ó o método 50 como é poderoso. Razão. Razão. Aí tem o mantra do método MPP que eu já vou falar pra você. Vamos separar. O total de relatórios foi 60. Então, eu vou botar aqui. Total igual 60, né? Ele fala que a razão dos incompletos para os completos é 2 terços. Falou isso pra gente. Razão do incompleto para o completo, 2 terços. Aí ele pede o número de incompletos. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Calma, gente. Calma. Aí tem o mantra. Se você tá vendo essa estreia... Deixa eu ajeitar aqui. Se você tá vendo essa estreia, né? Porque esse vídeo é uma estreia. Ih, que ficou gravado. Ou até mesmo se você já viu, tá vendo aí a gravação. Bota aí nos comentários, no bate-papo ou nos comentários, qual é o mantra da razão. Enquanto isso, eu vou molhar a palavra, tá? O mantra da razão do método MPP é... Anota aí, hein? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, repete. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, tu vai colocar o K nesses números. O que é o K? É constante de proporcionalidade. Ou seja, o K é o número que vai facilitar a tua vida. Dá pra ele falar pra caraca que é constante de proporcionalidade. Falar bonito, porque o professor de matemática gosta disso, né? Sabe que ninguém entende. Aí vai e fala bonito. Cara, aqui é direto ao ponto. Mas, irmão, coloca o K e resolve. Acha o valor dele. Mas, Renato, como é que eu vou achar o valor dele? Galera, o total sempre é a soma de todo mundo. Ou seja, incompleto agora é 2K. Completo é 3K. Como o total é a soma, você vai somar 2K. Você vai somar 2K com 3K. E isso daí vai dar 60. Beleza? 2 mais 3 é 5. 5K igual a 60. 5 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 60 dividido por 5 vai dar 12, né? Ou seja, dividido por 5, você multiplica e volta uma casa, né? Então, o valor do K é 12. Maravilha. Agora, quem eu quero encontrar, pessoal? Eu quero encontrar os incompletos, né? Os incompletos. O incompleto, galera, é o quê? 2K. Tá ali, ó. Tá vendo ali 2K? Qual o valor do K? 12. Então, vai ficar 2 vezes 12, que dá 24. Acabou. Beleza? 2 vezes 12, que dá 24. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra... Marca aí o V da Vitória. Letra E de Helicóptero. Brincadeira. Olha, isso cai muito, cai muito. E agora vem o nosso. Parabéns pra você que chegou até aqui. Ao primeiro, porque o primeiro, assim, é... É o que mais cai. Eu tenho certeza que é uma das suas maiores dificuldades. O primeiro. O primeiro é... Porcentagem! É, eu acho que o que mais cai é o que a galera tem mais dificuldade. Mas eu vou te falar, cara. Se tu tá... Escuta o que o pai vai te falar agora. Se tu tá com dificuldade... Deixa eu fazer aqui minha divisória. Cara, se tu tá com dificuldade de resolver a questão de porcentagem lá na hora que tem que fazer, viu que é porcentagem, tu vai ver. Eu vou te falar aqui, muito simples de ver que é porcentagem, tá? Tá com dificuldade de saber o que fazer, cara, anota. Faz regra de três, simples e multiplica cruzado. É sempre. Pode fazer sempre, sempre ou só, toda vez. Regra de três simples e multiplica cruzado. Tu vai safar. Tá legal? É óbvio que no nosso curso nós mostramos os caminhos mais simples pra você chegar. Mas se tu tiver dificuldade, cara... Epa, caiu. Peguei aqui, ó. Caiu a caneta. Se tu tiver dificuldade, cara, tá com dificuldade de arma, regra de três e mete bronca. Bora lá? Do número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não compareceram para a realização da prova. Então, apenas 30 não compareceram. Se o número de candidatos que fizeram a prova, ou seja, quem compareceu, representa 88% do total de inscritos, Então, o número de candidatos que realizaram essa prova é... Aí você, ai meu Deus, ai meu Deus, nada. Questão é de porcentagem. Ué, por que eu sei que é questão de porcentagem, Renato? Tá aqui, ó, cara. 88%. Então, vamos lá. Você tem o total de inscritos. Você tem aqui os inscritos. Tá? Os inscritos representam o total. Beleza? Total de inscritos. Beleza? Você tem. Você não sabe. Então, eu vou botar uma interrogação. Mas eu sei que eu tenho a galera que compareceu. Né? A galera que compareceu. E a galera que não compareceu. Beleza? E eu sei que... Primeira coisa. De onde eu tô tirando isso? Da minha cabeça? Não, tá tudo no texto. Tá vendo? Tu não inventa. Ó, 30 não compareceram. Então, eu sei que... Quantidade de pessoas que não compareceram foram 30. E eu sei também o número de candidatos que fizeram a prova... Perdão. Compareceram. Não compareceram, né? 30 não compareceram. Botei no lugar errado. Foi mal. Eu escutei você. 30 não compareceram, né? E eu sei que o número de... O percentual de candidatos que fizeram a prova foi 88%. Aqui é percentual. Aí ele quer saber quantos realizaram a prova. Ou seja, quantos compareceram. Ele quer saber isso daqui. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, primeira coisa. Posso te dar um grande bisu? Porque você fica travado com medo, né? Você tem medo de matemática. Então, pra você acabar o medo, cara, vai fazendo. Cara, o cara fez a prova, né? Ou ele compareceu ou ele não compareceu. Se 88% compareceu, fala pra mim qual é o percentual de quem não compareceu. 12%. Por que 12%, Renato? Pensa comigo. O total... Isso ninguém vai te falar. Tem que estar na tua mente. O total sempre é representado por 100%. Menos os 88% que compareceram, isso daí vão dar 12%, tá? 12%. Mas por que eu fiz isso, Renato? Porque onde tem número, onde tem número, eu tenho que encontrar o percentual. Já vai preparado. Onde tem número, eu tenho que encontrar o percentual, que vai ser igual. E aí eu monto a regra de três, ó. Então, 30 pessoas que não compareceram correspondem a 12%. Eu, Renato, vou direto no total. O total é X, que é 100%. Mas, Renato, eu sempre me enrolo, sempre onde eu boto a porcentagem. Gente, porcentagem junto com porcentagem, número com número. 30 é um número. 12% é a porcentagem. X é um número, total é 100. Tá legal? Então, vamos lá. Multiplica cruzado. Eu sempre vou para o total, porque a conta fica melhor. 12 vezes X é 12X. 30 vezes 100 dá 3.000. Daí, X é 3.000 divididos por 12. Quanto dá os 3.000 divididos por 12? Isso daí dá 250. Muito cuidado, porque o inimigo está aí. Quer o inimigo? É o cara da banca. O que ele quer fazer? Matar, roubar, destruir. Fazer tudo na tua prova. Calma. 250 é o total de inscritos. 250 é isso aqui. Ele não quer o total de inscritos. Ele quer só quem compareceu. Cara, quem compareceu é fácil. É só eu pegar o total de inscritos, que é 250. 250 e diminuir daqueles que não compareceram. Diminuir de 30. 250 menos 30? Eu não estou na frente. Isso daí dá quanto? 220. Morreu. 220. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória. Pegou a maldade? É só ir com calma, cara. Está tudo ali. E algumas coisas têm que ser na tua mente. Ah, eu fico travado, Renato. Cara, vai. Se eu tenho o número, eu tenho que achar qual é o percentual dele. Ele vai dar. 88% compareceu. 12% não compareceu. Mas, Renato, por que fez aquela continha no final? Cara, tem um total de 250 menos os 30 que não compareceram. Aí, quem compareceu foram 220. É só você ver. É o total. Quem fez a prova é o total, menos quem não fez. Concorda comigo? É assim que a gente calcula. Beleza? E agora, galera, que nós chegamos ao fim, fala pra mim. Bota aí nos comentários como essa aula te ajudou. E agora, você gostou de saber quais são os principais assuntos. Mas, olha só. Você não tem que estudar só eles, tá? Esses são os principais. Porque muita gente, chegando na reta final, quer milagre. A real é que muita gente quer milagre. Aí, chegando na reta final, eu recebi direto essa mensagem. Por isso que o assunto dessa aula foi esse. Até pros nossos alunos ficarem ligados. Se você, nosso aluno, estudar só isso, você vai tomar uma palmada, meu irmão. Palmada não. Vai tomar uma porrada, meu irmão. Né? Por que, galera? Palmada eu falo pro meu filho. Vocês, que são meus filhos também, eu falo porrada. Por que, galera? Cara, cara, não dá pra você estudar só o que cai. Porque tem mais coisas. Esses são os principais assuntos. Esses são os que tu tem que mandar muito bem. Porque tu vai ganhar de ponto. Mas, tem que estudar os outros também. Tá legal? Então, não dá mole. Porque muita gente quer isso. As pessoas, às vezes, querem fórmula mágica. Querem o resultado, mas querem fórmula mágica. Cara, fórmula mágica... Cara, nem se inscreve no nosso canal. Se tu é nosso aluno, não era pra estar aqui. Por quê? Cara, a gente não é fórmula mágica. É um método, são técnicas. Se você botar, tá tudo lá pra você. Tá tudo pra você. Se você botar em prática, vai ter resultado. Simples assim. É o que acontece com os nossos alunos. Não é milagre, não é nada. É botar o método em prática. Tá legal? Então, espero que você coloque também. E coloca aí nos comentários pra mim. Como essa aula te ajudou. Se tu gostou dos top 5 aí. E não vai dar mole quando cair essas questões. Tá legal? Coloca aí. Dá o teu like, tá? Se tu der dislike, tudo bem. Só fala pra mim qual foi o dislike. Fala, o motivo do meu dislike foi esse. Que aí eu consigo melhorar. Pra trazer mais conteúdos pra vocês. Beleza? E também, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações. Chama aquele amigo que precisa aprender isso. Passa. Repassa. Conhecimento tem que ser repassado. É a corrente do bem. Faça o bem que ele volta pra você também. Beleza? Ah, mas é meu corrente. Não pode ver essa aula. Cara, tu não vai ser aprovado com esse pensamento. Tá bom? Quanto mais você compartilhar, mais coisa você vai ganhar. Beleza? Vamos lá. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Cara, você é totalmente capaz. Desde que você acredite em você. Eu acredito em você. E você? Acredita? Ué, Renato, você tá com um tapa motivacional aí? Não, cara. É verdade. Porque às vezes tudo que a gente precisa é alguém falando. Cara, acredita em tu, meu irmão. Tenta. Tu não tem ideia do que é que tu é capaz. E se eu conseguir ajudar uma pessoa, cara, eu já tô realizado. Porque esse é o meu propósito aqui. Valeu? Tamo junto. Pra cima deles. Deixe o comentário aí. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima aula. Pra Pernice Paulo. Ou qualquer outra. Porque aqui o MPP não para. Amanhã, 8 horas da noite, terça-feira. Toda terça tem a nossa live aqui de matemática. Cara, amanhã o assunto vai estar imperdível. Não perda. Valeu? Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima.